O Vitória encara o confiança com desfalques importantes. Essa e outras notícias no Gírio de Notícias de hoje. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos falar sobre o jogo Confiança e Vitória. Vitória e Confiança que acontece amanhã, lá no Barradão. E vamos fazer o Gírio de Notícias de tudo o que tem acontecido sobre esse jogo e também sobre outras questões que envolvem o Confiança, ok? Então vamos falar da Campeonato 7 para 2021, a Copa do Brasil Sub-17, os desfalques do Vitória, o momento de Serginho, o volante recém-chegado, enfim. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, a gente está com a meta de chegar aos 3 mil inscritos. A gente deu uma crescida boa aí nesses últimos jogos, nessas últimas semanas, aí com bons resultados, boas lives. A galera vem chegando junto, mas eu espero, quero que você chegue junto. Se você não está inscrito ainda, desce lá, botãozinho vermelho, você sabe que não pode ficar nada vermelho nesse canal, então clica lá e o botão de joinha você deixa azul. E fica tudo bonitinho, fica tudo ótimo para você. E considere também ativar o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo, a cada nova live, ou ainda se inscrever no grupo de WhatsApp que tem na descrição do vídeo. Vamos lá falar de Vitória e Confiança. Ronaldo é vetado e desfalca Vitória pela primeira vez na Série B. Abre espaço para César. Essa é a notícia do Globo Esporte da Bahia. Ronaldo destaque no jogo, no Vitória, foi um destaque no jogo aqui. Esse jogo que nós vencemos não fosse o Ronaldo, talvez ele seria um placar mais elástico e com menos aperreio do que foi aquele jogo. Além de Ronaldo, Guilherme Rende, volante, que também desfalcou o Vitória aqui, que isso seja um bom presságio, vai estar suspenso, não vai jogar. Então Guilherme Rende é uma das revelações do Vitória, vem jogando muito bem, vem sendo muito elogiado. Eu escutei alguns podcasts que falavam desse jogo do Vitória contra o Paraná e todos elogiaram muito bem Guilherme Rende. Além de Wallace, esse não é um desfalque confirmado, é uma dúvida, talvez não vá a campo. E é outro jogador que ele estava estreando ali naquele momento que a gente enfrentou eles no primeiro turno, mas agora ele vem crescendo em produção, também muito elogiado, tanto no podcast do 45 Minutos que avaliou o jogo, assim como no podcast, acho que é Barradão Raiz, lá da galera do Vitória, inclusive mandando um abraço aí para eles pelo bom trabalho. Então, todos esses são top 6 do Sofá Score, então são jogadores importantes para o Vitória e vamos aproveitar aí esses desfalques. A gente também vai desfalcar do Decem Guilherme Castilho, pelo menos, mas, por outro lado, eles também vão ter alguns problemas. Seguimos também no Globo Esporte, dessa vez aqui de Sergipe. Há 20 dias com confiança, Serginho disse que ainda não está na forma física ideal. Abre aço para Serginho. Hoje eu já fiz alguns jogos, ainda estou entrando na melhor parte do ritmo de jogo. Ainda não senti muito porque entrei, ainda não senti muito porque entrei, que já vinha fazendo um bom trabalho e estava bem entrosado. Provavelmente é a equipe que ele está falando. Com o diálogo nos treinamentos, estamos acertando o posicionamento. Está sendo muito bom e produtivo. A minha equipe, junto com os meus companheiros, me ajudando, disse o jogador. Pois é, Serginho, ele praticamente desembarcou e foi a campo, jogador de confiança de Daniel Paulista. Foi muito bem nos primeiros jogos. Deu uma queda de rendimento nos dois últimos, notadamente nesse jogo contra o Figueirense. Eu falei isso na minha live pós-jogo de confiança de Figueirense. Provavelmente a questão física pode ter pesado para Serginho. Mas a gente vai para uma sequência interessante. A gente fez um jogo em Aracaju. Vai fazer uma viagem curta até Salvador. Volta para Aracaju para enfrentar o CSA. Então vai dar tempo para dar uma descansada. Espero que ele volte a fazer boas apresentações. Ele é um cara que, pela experiência e pela bola, realmente tem ajudado muito nos últimos jogos. Federação Sergipana de Futebol define Congresso Técnico para o Campeonato Sergipana de 2021. Também notícia do Globosportes.com. Congresso Técnico vai acontecer no próximo dia 14 de dezembro, às 15h, na sede da Federação Sergipana de Futebol. A previsão é que o Campeonato da Série A de 2021, aqui do Sergipano, no caso, ele vai ser iniciado na segunda quinzena de fevereiro, ou seja, logo após o encerramento da Série B. Então vamos aí ter uns 15 dias no máximo, de descanso, e depois já voltamos à carga. E vão participar dessa Série A, deixa eu pegar aqui, América de Pedrinhas, Boca Júnior, Confiança, Dorence, Frei Paulistanos, Itabaiana, Lagarto, Sergipe, além de campeão e vice da Série A2. A fórmula de disputa vai ser a mesma, todos esses 10 times jogam para uma primeira fase, os dois últimos são rebaixados, os quatro primeiros avançam para o quadrangular final, disputado e indo e volta, quem mais fizer pontos é campeão. Porque eu estou cravando que a fórmula vai ser a mesma. O estático do torcedor diz, eu até anotei aqui, no parágrafo 5º do artigo 9º, que o campeonato precisa ter pelo menos dois anos consecutivos para poder mudar a fórmula. Ou seja, se teve o ano 2020, provavelmente 2021 vai manter a fórmula, que de início eu desagradei, mas eu achei ela bem interessante. Primeira fase realmente não teve marola, valendo muito até o final, e a segunda fase também bem emocionante. Então vamos ver aí como dá. Com certeza após esse congresso técnico, a gente volta aqui para repercutir sobre isso. Vamos lá. Última notícia do dia, lá do Jornal do Dia, Dragãozinho perde para o Fluminense do Rio de Janeiro. Copa do Brasil Sub-17, esse jogo aconteceu hoje pela manhã, e o Confiança Sub-17 perdeu por 2x0 para o Fluminense do Rio de Janeiro. Esse jogo, o Confiança chegou a ir para o intervalo, empatando em 0x0, tomou dois gols na volta, na volta do intervalo, óbvio, e o jogo de volta vai acontecer no dia 10 de dezembro, aqui em Sergipe, mas não em Aracaju. Vai ser lá, não é Telvino, Mendonça. O Confiança precisa ganhar de dois gols de diferença para levar para a pênaltis. Acima disso, classifica direto, abaixo disso, não se classifica. Então, boa sorte aí. Infelizmente, pegamos uma pedreira nessa segunda fase. A gente já tinha passado pelo Galvez do Acre, pegamos uma pedreira lá com os meninos de Xerém, mas vamos aí acreditar que o Confiança pode sim, também na categoria de base, seguir fazendo história. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui. Amanhã, live pós-jogo, para a gente analisar, espero que o triunfo sobre o Vitória, nesse jogo, mas independente do resultado, a gente vem aqui fazer a live. Então, não deixa de se inscrever, de acompanhar todos os nossos vídeos, para saber toda a análise, o dia a dia do Confiança. Muito obrigado a todos, saudações proletárias, e fui! Tchau, 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 tchau.